Logo após o almoço de Natal, essa turma toda troca o descanso por uma missão mais nobre. Dentro de caixas, os cerca de 4.500 brinquedos vão sendo empilhados no caminhão. Um trabalho de equipe, sem restrições de idade. Dá uma alegria para essas crianças que ela merece, né? Essas crianças merecem. Em vez do trenó, esse ajudante do Papai Noel optou pela motocicleta para acompanhar a entrega dos brinquedos. É uma emoção grande, né? Você fazer essas coisas assim. Fazer o próximo se sentir mais feliz. Então é gostoso pra caramba. Primeira etapa concluída. Chega então um momento tão aguardado por essa grande família. Durante toda a tarde, o caminhão seguiu por quatro bairros carentes de Taubaté. Será que ele vai vir? Eu acho que sim. O que você quer ganhar dele? Eu queria uma bicicleta, mas eu acho que não dá. Mas e uma boneca, não é legal também? É. E você, tá esperando quem aqui? Papai Noel. Será que ele também vai trazer seu presente? Eu acho que vai. Em filas separadas, meninas e meninos puderam escolher os presentes. O que você achou do seu presente? Bonito. O que você ganhou de presente? Um carrinho. E o que você vai fazer com ele? Vou brincar bastante. Entre os pequenos, uma senhora chamou a atenção. Dona Ana Rosa. Aos 76 anos, ela veio receber algo que nunca lhe foi oferecido na infância. Carinho e solidariedade. Nunca ganhei. Como que era isso? Ah, eu vim aqui e às vezes achava brinquedinho quebrava no livro, que eu amava, tudo. E como que agora poder ganhar uma boneca? É milagre, né? No final das contas, ficou fácil perceber quem recebeu o melhor presente. Eu acho que é a gente. Porque a hora que você vê o rosto de uma criança sorrindo, alegre, acreditando no Papai Noel, não tem nada melhor do que isso para todos nós que estamos organizando esse evento aqui.